Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já, deixa um likezinho aqui para me ajudar. E se você não é inscrito no canal... Você ainda não é inscrito no canal? Ah, então vem. Vem aqui para a família da Andreinha que eu estou de braços abertos esperando por vocês. E eu vou deixar aqui no box de informações todas as minhas redes sociais. Não deixem de me seguir que eu estou postando muita coisa lá no Instagram, Facebook. Gente, corre lá, corre lá, corre lá. Bom, e esse vídeo é um vídeo muito bacana, que é um vídeo que eu amo, que são batons. Tcharam! E a resenha de hoje é dos batons líquidos novos da Ruby Rose. Isso, minha gente, eu estou com nove cores aqui. É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Nove cores dos batons da Ruby Rose para mostrar aqui para vocês. E esse vídeo é muito especial, que eu fiz em parceria com a Luana, minha grande amiga. Ela é do canal Dicas da Luamara. Eu vou deixar o link dela aqui, tá? No box de informações, tá? Eu vou deixar aqui também para vocês irem lá conhecer o canal dela, que é muito bacana. E como eu, ela também é a louca do batom. Gente, não conta para ninguém, tá? Mas a gente, somos as loucas do batom, sério. Então, eu vou mostrar para vocês nove cores dos batons da Ruby Rose. E ela vai mostrar mais seis cores dos batons da Ruby Rose. Total nove, dez, onze, dois, três, dois, quinze batons da Ruby Rose. Eu acho que são vinte e quatro, então vamos ter quinze batons aqui para mostrar para vocês. Então, vamos começar. Vou começar pelo primeiro que eu estou usando, que é esta cor 251. Olha só. Ele é bem apagadinho, tá, gente? Ele é um tom, assim, bem nude, meio café com leite, gente. Eu amei. Bem bonito, né, gente? E o que eu tenho para falar desses batons, assim, eu gostei bastante. Eles pigmentam bem, tá? Eles têm uma boa durabilidade. Eles são bem líquidos, sabe? Eles são bem fluidinhos, tá? E ele é fácil de aplicar, tá, gente? Eu não tive problemas. Eu acredito que as cores mais difíceis são mais ruins de passar, tá? Então, a Luana passou os mais escuros e ela achou um pouquinho de dificuldade, mas depois que vai aplicando, ele vai ficando lindo, gente. Vamos para a próxima cor para não ficar muito comprido, porque, gente, quinze batons são quinze batons, né? Então, bora para a próxima cor? Bom, a próxima cor é o duzentos e oitenta, que ele também é um nudezinho, ó. Bem clarinho. Vocês estão vendo? Diferente desse outro nudezinho, esse daqui é mais caramelo, tá? Esse daqui tem um fundinho mais marronzinho, bem clarinho, tá, gente? Bem bonitinho, né, gente? Adorei essa cor aqui também, bem basiquinha, né, para o dia a dia. Gostei bastante. Vamos para a próxima cor. Bom, a próxima cor é o catorze, que é esse lilás, gente. Esse aqui foi um dos meus preferidos, gente. Eu amei essa cor. Olha que cor mais linda. Vocês estão vendo? Meu xodó, gente. Realmente, assim, eu apaixonei por ele. Lindo, lindo, lindo de morrer. Vamos para a próxima cor? Bom, a próxima cor é a cinquenta e quatro, tá? Que é esse pink, né, gente? Olha a coisa mais linda. Gente, eles, ó, como vocês podem ver, tá? Eles não craquelam, tá? Super secos, ó. Olha só. Maravilhoso. Gente, eu amei também essa cor. Uma das minhas preferidas. Gente, olha só que maravilha. Muito linda. Vamos para a próxima cor. Gente, tem muita cor. Vamos lá. Bom, a próxima cor é o vinte e sete. Tá aqui é um rosa também. Ele é um rosa mais rosa, né? Mais clarinho que o outro. Porque o outro já era um pink, né? Um pink bem boneca, né? Uma cor bem boneca. Esse aqui já é um rosa mais discretinho. Gente, eles secam super rápido, gente. Muito bacana. Olha, gente. Ai, muito amor por esses batons da Ruby Rose, né, gente? Olha. Muito linda. Gente, eu amei praticamente todas as cores. Bom, vamos para a próxima cor. Bom, a próxima cor é o vinte e seis. Que é esse vermelho, né, gente? Que vermelho não pode faltar numa coleção de batons. Gente, olha esta cor. Muito linda, gente. Ai, gente. Assim eu fico doida com tantas cores lindas, né, gente? Olha só. Lindo esse vermelho, gente. Esse daqui foi, assim, tipo... Também um dos meus preferidos. Né, gente? Olha. Muito lindo. Bom, vamos para a próxima cor. Tem só mais três. Depois tem mais seis cores da Lu. Então, vamos para a próxima cor. Bom, a próxima cor é o setenta e cinco. Que ele é um vermelho escuro. Gente, olha só. Que lindo. Muito bonito. Gente, amei, amei esses batons. Muito lindo, né, gente? Olha só. Ai, meu Deus do céu. É muita cor bonita. Bom, vamos para a próxima cor. Bom, a próxima cor é o 253. Que é um marrom bem escuro. Esse aqui eu achei que ele borrou muito. Eu limpei meus dentes umas dez vezes. Mas depois que seca, aí já era. Tá? E eu estou conseguindo tirar ele só com lencinho demaquilante, tá, gente? Ele não sai com água, assim, normal. Com papel normal, não, tá, gente? Olha que lindo. Esse daqui, ele é praticamente idêntico ao 267. Eu até, inclusive, quando eu comprei, eu achei que eu tinha comprado que tinha vindo errado, né? O lote, que estava errado a cor. Mas não estava errada. Ele simplesmente é a mesma, é outra numeração. E eles são praticamente iguais. Então, o 267, vocês vão ver nos lábios da Luana, vocês vão ver que é praticamente quase igual esse daqui. Tá? Então, agora vamos para a última cor. A última cor é o 256. Que esse tom aqui, gente, que sinceramente não consigo decifrar qual é. Eu achei que ele parecia meio marsala, mas... Não sei. Mas é uma cor linda também, gente. Parece um roxo, um marronzado. Ah, gente, não consigo decifrar essa cor, não. Eu vou mostrar para vocês as cores aqui no braço, tá? E vou falando. Tá? Essa daqui é a 251. Vocês estão vendo? 251. Essa daqui é a 280. Olha que lindo. Essa daqui é a 14. Que é um lilás, gente. Eu amei esse lilás aqui. Muito lindo. Esse aqui é um pink, que é o número 54. Olha, gente, que cor mais linda. Esse daqui já é um rosinha. Tá? Um rosinha mais rosa. Que é o 27. Tá? Vocês estão vendo? O 27. Aí já começa o tom vermelho aqui, que é esse 26. Olha que lindo. Tá? Que é esse aqui, ó. 26. Esse daqui, que é o 75. Olha que lindo. Este daqui, que é o 253. Que eu falei que ele é parecido com o 267. Vem igual. E o por último, 256. Olha que lindo, gente. Então, foram essas nove cores aqui. Bom, e agora eu vou deixar rodando aqui o vídeo dos mais seis batons da Luana. Daqui a pouco eu volto. Confere aí na telinha. Oi, gente. Eu sou a Luana Mara do canal Dicas da Luana Mara. E assim como a Dea, eu sou a louca do batom. Então, eu já quero convidar todas vocês a visitar lá o meu canal e se inscrever. E eu mostro muitos batons, muitas coisas legais lá no canal. E também convido a vocês me seguirem lá no Instagram, no Snapchat, no Facebook, Dicas Luana Mara. Vocês serão muito bem-vindas. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês essas belezuras aqui da Ruby Rose. Esses batons famosos, né, já estão bem famosos, os batons líquido mate. E eu vou mostrar pra vocês seis cores. E a cor que eu tenho aqui primeiro é o 276, que é um roxinho, tá? Então, ele na verdade é um roxinho bem claro, mais puxado pro lilás. Acredito que vocês vão ver meio rosa no vídeo, mas ele é mais lilás, um roxinho bem claro. Esses batons, gente, são super mate, não transferem nada, nada, nada. A consistência é bem fininha, tá? Então, algumas cores, principalmente as escuras, precisa tomar cuidado pra passar, porque mancha, né? Quando eu digo manchar, eu me refiro a você passar uma camada, não cobrir, aí você passa a segunda e acaba tirando a de baixo, né, a primeira. Então, você tem que ficar retocando, tem que tomar muito cuidado na hora de passar. Mas essa cor aqui eu achei super fácil. Com uma camada, duas no máximo, já cobre tudo, já fica bem uniforme e fica muito bonita essa cor. A próxima cor é a 236, que eu acredito que a maioria aí já deve ter ouvido falar, que é o cinza, né, o acinzentado, bem famosinho também. É uma cor bem bonita, não mancha muito também. Uma camada, duas já é o suficiente, é bem bonita essa cor. Super bonita. E aí, a próxima que eu vou mostrar pra vocês é a 37, que é o marrom. E aí, já começa a ter mais cuidado na hora de passar. As cores mais escuras são as que requerem mais atenção. Então, é essa cor aqui. Essa aqui nem tanto, tá, gente? Você passa uma, duas, aí você vê se ficou manchada, aí você retoca. Ainda é legal de passar. Já essa cor aqui, 267, é o marrom mais escuro. Tá? E aí, começa aí a tomar cuidado pra não manchar os dentes, né, pra não borrar. Porque ela é mais escura ainda. Mas é uma cor muito bonita também. Depois que você termina de passar, com paciência, com calma, você vê que o acabamento fica lindo. Já essa 250, gente... Não, eu vou mostrar a primeira 207. A 207 é um roxo. Essa, gente, essa é uma cor dessas seis que eu achei mais difícil de passar. Porque eu achei que ele manchou demais, demais. Eu passei uma, duas, três, quatro camadas, e aí eu percebi que umas partes ficavam falhadas, tinha que passar de novo. Mas quando eu terminei, e eu vi o resultado, eu fiquei besta. Lindo, lindo, lindo. Então, é esse roxo aqui. Percebe que ele fica meio manchado? Então, você tem que ter paciência pra passar. E o 250 é esse que eu tô usando. Ele é mais escuro, ele é um roxo também, tá? Mas ele é um pouco mais escuro que o 207. É 207, né? Tô ficando doida já. Então, ele é um pouco mais escuro, mas eu achei mais fácil de passar. Na, eu achei que ele manchou menos. Eu achei que no vídeo não vai dar pra ver muito bem. Mas eu achei que ele manchou um pouquinho menos do que o 207. Então, também ficou muito bonito. Eu adorei todas as cores, tá? As minhas preferidas foram essas duas, né? O 236. E o roxinho, que é o 276. Mas o 207 e o 250 também ficou muito bonito. Só não é o meu preferido, porque tem que ter muita paciência pra passar. Limpar, né? Fazer aquela técnica de você colocar o dedo na boca e tirar o excesso. Porque, como é muito ralinho, mancha, né? Escorre. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas, gente, o acabamento fica lindo, maravilhoso. Eu adorei, gostei demais. Eu espero também que vocês tenham gostado. E agora, eu passo aí a peteca pra Deia. Um beijo, Deia. Obrigada pelo convite. E espero vocês no meu canal. Um super beijo. Tchau, tchau. Então, vocês acabaram de ver os batons da Luana. Vocês gostaram? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo diferente, em parceria com a minha amiga Luana. Espero que vocês tenham gostado bastante. E desejar, deixa um likezinho aqui pra me ajudar. O likezinho de vocês é muito importante pra divulgação dos nossos vídeos. E se você não é inscrito no canal, não, então vem. Vem aqui pra família da Andréinha, que eu estou, ó, de braços abertos, esperando por vocês. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Também. Arroba Andréa Raiaping, que eu vou estar postando todas as fotos dos batons aqui do vídeo, tá bom, gente? E eu vou deixar no bloco de informações todas as minhas redes sociais. Então, não deixe de me seguir. Então, um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!